Chama na bota! Eu estou desesperado Tu, você e o céu Vai ver o futuro empresário Segui a jamadrugada Chama na bota! E esse sonho que não vem Será que me convém Viver assim, cortando estrada Procurando com a solidão Oh, saudade! Vai encontrar o certo alguém Será que me convém Viver assim, cortando estrada Oh, saudade de Goiás! Se eu morrer, eu vou lá, passei Saudade que ganha a sua parede As minhas mãos Lutaram o filme no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportar a saudade Aquela cidade foi deixado pra trás É que esse meu destino É uma mulher envolvente Amor diferente Rolinha de serpente Rolinha de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Oh, menino Vai tomar uma cachaça cabarejo Oh, saudade! Chama na bota, menino! Essa é a ficar a beber, viu, Márcio? Ralar o chico no chão Fica com força!